Celebrar o Natal é comemorar o nascimento do menino Jesus. Todas as religiões cristãs festejam a data como um período de transformação, renovação das esperanças, de desejos de fraternidade e harmonia entre os povos, seguindo o exemplo de Jesus que deu a vida para nos salvar. Nós te convidamos a uma reflexão sobre o compromisso cristão de servir ao próximo. Você pode me dar alguns minutinhos do seu tempo? Sim, do seu tempo. Sabemos que ele é precioso, que vale ouro. Quem sabe incenso e mirra também? Eu sei que é pedir muito. A agenda está cheia, não é verdade? O ano que voa, mas que corre ainda mais no seu último mês. Traz obrigações extras, com fraternizações, trabalho, pressa. Bem que você é atarefado, mas cabe uma pergunta. O que você tem feito com o seu tempo mesmo? Ele sobra para você ser verdadeiramente feliz ou fazer alguém feliz? Os próprios filhos, por exemplo. Há quanto tempo você não se olha por dentro e aquieta a mente e o coração sem pressa? Há quanto tempo não faz uma prece? E para você, tem tantas opiniões sobre doação de órgão, de sangue? Já parou para pensar em doar um pedaço importante que te pertence? O seu tempo. Tem certeza que conhece a essência do Natal e o verdadeiro significado da vinda do Messias? Fique mais um tempinho aí para entender. Segundo a palavra, Deus colocou Jesus no mundo para doá-lo inteiro a nós. E uma revolução na Terra se fez a partir do dia 25 de dezembro. Ao iniciar a vida pública, Jesus sabia que já lhe restava pouco tempo. E Jesus serviu o tempo todo. Curou, ensinou a rezar, alimentou o corpo e o espírito, se curvou para lavar os pés dos discípulos. Sim, morreu também. Uma morte sentida, demorada, dolorosa. Mas o propósito era maior. E agora, o Natal chega e a gente fala de vida e de vinda. A vinda do Salvador. Momento de refletir. Qual o maior presente que você pode dar a alguém? Já pensou em fazer uma transfusão de tempo? De ouvir alguém que está triste? Repassar conhecimento para um grupo vulnerável e carente? Visitar pessoas doentes? Virar voluntário em alguma entidade? É tempo de espalhar a esperança. Atenção, paciência, sabedoria, afago, alegria. E também de entender que o tempo que é oferecido é acalento ao próprio destino. Sim, é tempo de doar o seu tempo. Ainda dá tempo. Bem-vindo ao Natal Cidade Verde. Ainda, Deus lhe abamba. Ainda, Deus lhe abamba. Obrigado.